Eu estou livre. O juiz que me processou está sob suspeição porque ele mentiu no julgamento. Ele, na verdade, fez um julgamento eminentemente político. Ele queria ser ministro da Justiça. E ele me condenou quando a gente perguntava qual era a razão da minha condenação. Não tinha razão. Era um fato indeterminado. Por conta de um fato indeterminado, que nem eu sei, nem vocês sabem, eu fui condenado. Bom, hoje eu estou inocente e livre. É uma pena que eu não trouxe o material aqui para distribuir para vocês o material que nós fizemos sobre a verdade do nosso julgamento. Obrigado.